A UFSM está em processo eleitoral, em que serão decididos os cargos da reitoria para os próximos quatro anos. A pesquisa junto à comunidade acadêmica, marcada para o dia 24 de junho, é apenas parte do processo. Após essa fase, os candidatos se inscrevem individualmente nos conselhos superiores, que formarão uma lista de três nomes enviados ao governo federal para nomeação. No TV Campus Entrevista de hoje, a gente recebe a chapa Voo UFSM, a única inscrita para pesquisa de opinião junto à comunidade. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Conversamos hoje com os professores Luciano Schuck, Marta Daime e Cristina Nogueira, candidatos a compor a próxima gestão da reitoria. Olá, professora Marta, seja bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Gostaria que você apresentasse um pouco da sua trajetória dentro do UFSM. Olá, é um prazer estar aqui. Eu gostaria, então, de dizer que eu sou professora Marta Daime, formada aqui na Universidade Federal de Santa Maria, ainda na década de 80. Eu fiz o pós-gradação na Unicamp e, logo depois, vim para a instituição, para o Departamento de Química dar aulas. Sempre estive envolvida com o ensino, pesquisa e extensão e com o laboratório, que é o Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas, onde eu atuo. Sou envolvida com o programa de pós-graduação em Química e sou bolsista de produtividade do CNPq. Na gestão, eu venho vivenciando, desde 2002, experiências lá na direção do Centro de Ciências Naturais e Exatas, onde eu estive por 12 anos. Depois, no início da gestão Burman, em Baiar, estive à frente da Pró-Reitoria de Planejamento e, logo depois, então, fui para a Pró-Reitoria de Graduação, onde estive até o final do ano passado. Atualmente, estou na chefia de gabinete do reitor, do professor Paulo Burman, onde estou vivenciando e aprendendo o dia-a-dia do reitor e do vice-reitor. Olá, professora Cristina. Seja bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Gostaria que você apresentasse um pouco da sua trajetória dentro da UFSM. Olá, Eduarda. Muito obrigada. Então, eu sou a professora Cristina Nogueira. Eu sou formada em farmácia por essa instituição. Tenho mestrado e doutorado e a minha área de especialização é a bioquímica. Eu sou docente na instituição há três décadas. Tenho, então, a minha carreira bem ligada ao ensino de graduação e de pós-graduação. Na pós-graduação, eu sou orientadora do programa de pós-graduação em bioquímica toxicológica. Então, trabalho com ciência numa área básica. Na pós-graduação, oriento alunos, alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, sou uma geradora de recursos humanos especializados na minha área de atuação. E também sou uma geradora de conhecimento porque trabalho, coordeno um laboratório de pesquisa. Então, a minha trajetória é voltada ao ensino e à pesquisa. Eu sou pesquisadora 1A do CNPq. Então, sou detentora de bolsa de pesquisadora do CNPq. E me juntei ao professor Schuck e à professora Marta nessa composição para trazer a minha experiência enquanto pesquisadora e enquanto docente ao longo desses anos aí para contribuir principalmente nos eixos pós-graduação, pesquisa, inovação e internacionalização para essa próxima gestão. Olá, professor Schuck. Seja bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Gostaria que você também apresentasse um pouco da sua trajetória dentro da UFSM. Olá, Eduarda. Sou o professor Luciano Schuck, atual vice-reitor da nossa universidade. Tenho uma trajetória na Universidade da Santa Maria de 12 anos na universidade, onde fui chefe do departamento, fui diretor do Centro de Tecnologia, sempre envolvido com o ensino de graduação e pós-graduação, envolvido em projetos de transferência de tecnologia e um inquieto para a melhoria da nossa universidade, um apaixonado pela educação como um elemento de transformação do nosso país, transformação do cidadão, que é através da educação que a gente consegue ter um país muito melhor. Isso me levou a chegar até esse momento de colocar o nome à disposição na chapa Voa UFSM junto com a professora Marta e a professora Cristina. Professora Marta, a chapa Voa UFSM é formada de três nomes. Quais são as outras novidades desse processo eleitoral para a reitoria? Nós sempre tivemos um processo diferente. A eleição, na verdade, a eleição da chapa sempre aconteceu na reunião ampliada dos conselhos superiores. Só que nós tínhamos lá sempre um nome indicado e outros dois nomes que eram homenageados, vamos dizer assim, que compunham a lista tríplice para ser mandada ao governo federal, de acordo com a legislação. Só para você ter uma ideia, lá em 2014 eu compus essa lista tríplice ao lado do professor Burma e o professor Gutierrez também, porque eram pessoas, vamos dizer, convite do reitor eleito pela comunidade que encabeçava a lista tríplice, mas eram pessoas que naturalmente não seriam nomeados. O processo, ele vem mudando ao longo do último ano em algumas instituições que a gente tem acompanhado e nem sempre a vontade da comunidade tem sido respeitada. Isso por conta de várias questões. E ainda em 2018 houve uma nota técnica, que é a nota técnica 400 do governo federal, que exige que a eleição seja na proporcionalidade 70 a 30, ou seja, 70 para docentes, 30 para servidores e alunos, e que ela não possua vinculação nenhuma com qualquer consulta à comunidade, certo? Bem, por conta disso e também para não deixarmos a nossa tradição, que é de sempre ouvir a comunidade, e sempre isso foi feito no que se chama processo de consulta, né? Nós nos espelhamos muito no que outras universidades vêm fazendo, em particular a FURG, aqui nossa co-irmã do Estado do Rio Grande do Sul, a FURG de Rio Grande, que teve processo eleitoral há pouco tempo, e que também teve pareceres de suas procuradorias jurídicas, bem como da Conjur do MEC, que é a Procuradoria Geral dos Procuradores da República lá do MEC, e aprovou o processo dessa forma. Então, nós nos espelhamos num processo que judicialmente está abalizado para fazer a nossa, vamos dizer assim, eleição este ano. Ela é composta de duas fases, né? A primeira delas, que nós chamávamos antigamente de consulta, chama-se agora de pesquisa de opinião. Então, nós teremos uma pesquisa no dia 24 de junho, e essa pesquisa, então, todos os que estão com seus e-mails e senhas no portal, devidamente validados e atualizados, poderão opinar. Opinar, então, nos candidatos que querem a reitoria. No nosso caso, nós somos chapa única, né? Poderíamos não ser, mas, de qualquer maneira, a gente pretende ouvir a opinião da comunidade. Essa pesquisa de opinião, ela vai ter, o resultado dela vai ter proporcionalidade 70-30 e paritário, paritário respeitando aquilo que nós sempre tivemos dentro da instituição, que é um terço professor, um terço alunos e um terço servidores técnico-administrativos, certo? Nesse caso de ser chapa única, não vai ter diferença entre essas proporcionalidades, o resultado será o mesmo. Mas, se nós tivéssemos, nesse processo, uma chapa concorrente, certamente poderia haver diferença no resultado dessas proporcionalidades, certo? Mas, o resultado, onde vai se dar mesmo a eleição é nos conselhos, numa reunião ampliada, que nós chamamos de segunda fase desse processo, né? E que vai acontecer em julho, onde qualquer professor, doutor, que tenha condições, que esteja dentro da legislação, seja professor da UFSM, tenha doutorado, pode se inscrever para a reunião nos conselhos superiores, para a eleição nos conselhos superiores. E os conselhos, então, vão votar, né? Logicamente, eu estarei lá, a professora Luciana estará lá, a professora Cristina também, e talvez nós tenhamos outras pessoas. Os três mais votados desta reunião ampliada irão compor a lista tríplice que será mandada para o governo, porque nós estamos trabalhando com uma chapa de três pessoas, né? Porque nós pretendemos defender um projeto, e pretendemos que a lista tríplice seja composta dos nossos três nomes. E qualquer um de nós representa o projeto. É lógico que nós temos uma organização interna, onde o professor Luciano é o candidato a reitor, eu sou candidata a vice-reitora, a professora Cristina é candidata à nossa gestão, a cuidar da pesquisa na nossa instituição, mas, como todos defendemos o projeto, qualquer um de nós está preparado para vir a assumir o cargo de reitor, caso seja nomeado. E não faremos protesto de nenhuma espécie, se for um de nós três. Esperamos que os conselhos validem, acreditem a opinião da comunidade. Nós tivemos um processo com um cronograma muito semelhante ao cronograma da antiga eleição, tanto para inscrições, quanto para apresentação de propostas. Entendemos que o fato de não ter outra chapa tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, tem muito a ver com as crises que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma crise política, nós estamos vivendo uma crise sanitária, nós estamos vivendo uma crise financeira e precisa, assim, muita energia e muita coragem para assumir uma instituição do porte da instituição UFSM com poucos recursos, que a cada dia vem reduzindo. Enfim, nós entendemos que esse é o motivo pelo qual somos chapa única. Então, convidamos, assim, a toda a nossa comunidade que no dia 24 dê sua opinião, um cliquezinho, porque você vai receber o link pelo seu e-mail cadastrado, é só dar o cliquezinho para que a gente possa realmente legitimar esse processo. Entendemos que esse processo mudou para que nós possamos continuar tendo democracia na comunidade. E, professor Schuck, qual foi a sua motivação de aceitar esse desafio de atuar na administração geral da universidade, mesmo depois de ser vice-reitor nos últimos quatro anos? Essa caminhada minha na Universidade da França de Santa Maria, desses 12 anos, querendo sempre buscar a melhoria da nossa universidade, que ela cada vez seja mais vista pela sociedade como um elemento de transformação, um elemento de emancipação do cidadão. Isso me levou a querer estar aqui. A querer estar, nesse momento, colocando o nome à disposição para assumir o cargo de reitor da nossa universidade. Uma universidade do interior do nosso estado, do interior do nosso país, mas que está entre as principais universidades do nosso país em qualquer indicador. Estamos sempre entre as 14 melhores universidades do país. Somos a décima universidade que mais produz ciência pela mão das mulheres. Somos a universidade, a nona mais empreendedora do país e, ao mesmo tempo, somos a universidade uma das mais inclusivas do mundo. É esse ambiente que a universidade propicia de transformação, que transformou a minha vida também como pessoa, como aluno do FSM. Agora, eu quero também colocar à disposição essa minha vontade de fazer uma universidade cada vez melhor, voar cada vez mais alto. O nosso slogan, que é Voa FSM, só em liberdade se pode voar, é o que a gente quer, que todas as potencialidades da nossa universidade se transformem em excelência, se transformem em transformação. Isso fez com que eu colocasse na minha disposição mesmo num cenário adverso, num cenário de pressão política, cortes de gasto, de uma pandemia, mas a universidade precisa de pessoas que estejam com vontade, engajadas. E aqui, a nossa chapa, Voa FSM está disposta a colaborar com esse processo com muito amor, muita dedicação, muito empenho para a gente ter uma universidade cada vez melhor, uma universidade cada vez menos, com menos burocracia, cada vez que se comunique melhor com a sociedade, para que o servidor público não precise ele defender a universidade, mas sim a sociedade defenda a universidade por estar presente com todos. Isso que me levou a ter uma universidade cada vez menos burocrática, uma universidade cada vez mais presente junto à sociedade, que me fez estar aqui com muita motivação, com muita coragem e com muita alegria de estar à frente desse processo de consulta para a escolha do novo reitor ou reitor da nossa universidade. Professor Schuch, como você mesmo falou, as universidades e os institutos federais vêm sofrendo uma série de cortes. O último ainda nesse mês, com redução de pouco mais de 20% do valor previsto para 2021. Como a chapa pretende se organizar frente a esses cortes para gerir a universidade? Eduarda, a questão da redução do orçamento da universidade não é de hoje. Isso vem acontecendo nos últimos anos. Claro, este governo tem agonizado um pouco mais essa questão da redução do orçamento das nossas universidades. Nós vamos ter que buscar alternativas. Primeiro, nós vamos ter que fazer uma força junto à Andifes, o fórum dos reitores das universidades federais do Brasil para pressionar o governo federal, uma força do coletivo das universidades, para nós recompor o orçamento da nossa universidade. Um bilhão de reais foi retirado esse ano das universidades. Esse um bilhão de reais que vai ser deixado de investir na assistência estudantil, na geração da ciência, na ciência básica, na geração do conhecimento, na qualidade das nossas aulas, na questão da assistência estudantil, tão importante para a permanência dos nossos estudantes. A gente vai ter que fazer, então, essa pressão junto ao governo para entender a importância das universidades para a sociedade brasileira, junto ao MEC e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, conversando com nossos secretários relacionados com as pastas, diretamente relacionadas com a universidade, porque muitos dos fundos de financiamento da universidade estão relacionados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, como o CNPq, CAPS, que a gente tem que conseguir também recompor os orçamentos desses órgãos de fomento tão importantes para financiar a pesquisa na nossa universidade. Além dessa conversa com os dois ministérios diretamente relacionados, a gente agora tem outro desafio, conversar com os nossos deputados. Se vocês acompanharam um pouco como é que está a questão do orçamento, a lei orçamentária deste ano, 2021, quase 30 bilhões de reais saiu dos ministérios e foi para o Congresso, que vai ser distribuído através de emendas parlamentares. Então, este ano, além de conversar com os ministros, a gente vai ter que ter uma articulação muito forte com os nossos deputados, representantes da nossa região, para a gente conseguir, através de emendas parlamentares, recompor o orçamento da universidade e dos órgãos de fomento. Então, agora a complexidade é muito maior, porque a gente conversava com dois articuladores, dois ministérios, agora a gente tem que conversar com nossos deputados federais, nossos senadores, mostrando a importância da nossa universidade. Além dessa questão, a nossa proposta está a questão de ter um escritório de projetos, que vai identificar outras oportunidades para a captação de recursos externos da universidade, não só dos órgãos de fomento, captação de recursos dos fundos setoriais, captação de recursos de fundos internacionais que existem na União Europeia, nos Estados Unidos, dos Canadá, China, para financiar também a pesquisa, a ciência da nossa universidade. Buscar, então, oportunidades. Então, tem um escritório especializado que identifica oportunidades no Brasil e fora para a gente conseguir captar recursos e esses recursos financiar também o ensino, pesquisa e extensão da nossa universidade. Então, a gente vai ter que ter um grande esforço para manter a universidade funcionando com essa redução orçamentária. mas é importante destacar que, mesmo com os cortes dos últimos anos, a gente tem trabalhado, eu disse agora a gestão Burma, Schuch, trabalhando muito para manter o ensino, a pesquisa e extensão sem cortes. Tentando manter os nossos fundos de investimento, o FIEX na extensão, o FIEM no ensino, o FIP, recursos para as bolsas e ações científicas, também tão importante para financiar a pesquisa na nossa universidade. Só que, ao mesmo tempo, algumas áreas a gente tem que ficar pressionada. Então, muitas vezes a gente reduz os contratos terceirizados, a gente teve que fazer uma redução muito grande nos contratos, trabalhar também com a eficiência energética do nosso campus, nós reduzir a nossa conta de luz, nosso gasto com telefone, gasto com água, porque nós vamos ter que ser mais eficientes para poder sobrar recurso para manter a universidade funcionando. É um grande exercício para toda a nossa comunidade, para todos. A gente conseguir, com recurso disponível, a gente conseguir manter a universidade funcionando, sem prejudicar a qualidade do ensino, pesquisa e extensão. E, para isso, precisamos de recurso, porque investir em educação, ciência e tecnologia é caro, no Brasil e no mundo inteiro. E se nossos governantes, nossas lideranças não entenderem isso, nós vamos ser sempre uma colônia, sempre depender de países desenvolvidos para gerar conhecimento, ciência e tecnologia. é através da qualificação do servidor público e do nosso estudante que a gente vai conseguir ter um país muito mais justo, com muito mais equidade, com mais oportunidades para a nossa população. Espero que a gente consiga mostrar essa importância para nossos líderes políticos, para nossos ministros e para o nosso presidente a importância das universidades para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Professora Cristina, agora focando no tripé da universidade de incentivo à pesquisa, ao ensino e à extensão. A pesquisa não funciona no Brasil sem investimento, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, ela se reafirmou como imprescindível para o funcionamento das nossas rotinas. Quais são as principais propostas da Chapa para valorizar as pesquisas dentro da UFSM, tanto na graduação quanto na pós-graduação? Excelente pergunta, Eduarda. E eu tenho dito que a pesquisa vive um momento de dualidade, né? Se por um lado a maior parte da sociedade consegue reconhecer a importância da pesquisa, porque nós sabemos, estamos vivenciando esse momento que se não fossem as pesquisas e já de forma bastante avançada, nós não estaríamos com uma vacina aí. Nessa semana mesmo, os docentes e os técnicos administrativos em educação da instituição foram vacinados, então isso se deve à pesquisa básica, então se por um lado as pessoas reconhecem a importância da pesquisa básica, por outro lado o financiamento em pesquisa tem sido muito reduzido ao longo dos últimos anos. Então a nossa composição, a nossa chapa tem uma preocupação no sentido de conseguirmos captar recursos para fomentar a pesquisa na instituição e isso vai passar inicialmente por uma reorganização estrutural da pró-reitoria de pós-graduação em pesquisa e nós pensamos que será muito importante colocar a inovação para um parâmetro de pró-reitoria para que nós possamos então ter uma pró-reitoria mais voltada à pós-graduação e uma pró-reitoria mais voltada à pesquisa, inovação, transferência de tecnologia. Com isso o que nós imaginamos? Que nós teremos que ter uma coordenadoria, um setor de projetos que possa prospectar projetos, prospectar oportunidades e auxiliar os pesquisadores para que eles possam concorrer em editais nacionais e internacionais para buscar recursos para suas pesquisas. Nós sabemos também que a questão da infraestrutura está muito deficitária em algumas áreas na instituição, então assim como nós temos laboratórios de ponta, nós temos laboratórios que têm problemas estruturais, então teremos que ter mecanismos de fomentar a manutenção desses laboratórios e vai passar sim por um gabinete de projetos ou por uma coordenadoria de projetos. Outra questão interessante também, Eduardo, é que nós precisamos pensar a pós-graduação e a pesquisa de uma forma mais realinhada com a inovação e com a internacionalização, então uma das nossas ideias é que esses quatro eixos possam ter uma melhor interlocução, isso eu não estou dizendo que já não se fez muito na instituição nesses quatro eixos, mas estou reafirmando que nós precisamos realinhá-los e que eles possam se comunicar para que nós possamos então caminhar para termos uma instituição de fato de excelência. fica também, é bem importante a gente chamar atenção a questão da reorganização da pós-graduação no sentido de valorizar os entes que trabalham na pós-graduação, então seriam os alunos de pós-graduação, os coordenadores de curso, os secretários e pensando principalmente na questão de desonerar o pesquisador no sentido de que ele é muito sobrecarregado com todos os processos desburocratizados da instituição, então um outro ponto importante que permeia toda a nossa proposta é desburocratizar os processos, entendermos quais são os processos que devem se manter centralizados, quais podem ser descentralizados para dar mais agilidade aos programas de pós-graduação que eles possam ter mais autonomia, trabalhar também no treinamento e no suporte aos coordenadores e aos secretários porque a gente sabe que esses processos quando eles não são muito claros eles demandam muito mais tempo de trabalho. Uma outra questão que eu vejo bastante importante também é a questão de formação de lideranças, hoje nós temos muita dificuldade de que os jovens pesquisadores tenham interesse em ser coordenador de curso, então estou falando agora especificamente de pós-graduação, mas a gente pode pensar também em cursos de graduação, então precisamos ter algum tipo de ação que fomente a formação de lideranças na instituição, pensando tanto em lideranças a nível institucional como lideranças a nível nacional, isso é, que as pessoas passem a assumir cargos que possam ser referências para a instituição a nível nacional, mas também precisamos chamar atenção para a pesquisa pensando que a Agitec tem que ter um papel central nessa relação universidade-mercado, isso é, nós precisamos fortalecer o papel da Agitec nessa relação universidade-mercado, precisamos também investir em processos e trilhas para que todo o pessoal que trabalha com trilhas de aprendizagem, para que todo o pessoal que trabalha com captação de recursos externos consiga mobilizar esses recursos de forma menos onerosa em termos de trabalho, de tempo de trabalho, e aí a gente está falando em prestação de contas, está falando em ter assessoria no acompanhamento desses projetos, inclusive na hora da prestação de contas. Professora Cristine, quanto às propostas para a extensão, como a FSM pretende se aproximar das comunidades locais em seus quatro campos? As questões, muito se fez então nesses últimos quatro anos com relação em ações de extensão, mas o que a gente pode dizer é que uma das grandes questões que nós teremos que atacar é a comunicação, nós precisamos nos comunicar melhor com a sociedade e isso vale tanto para as ações de extensão quanto para as ações de ensino ou as ações de pesquisa e da pós-graduação. Nós precisamos que a comunidade nos reconheça, que a sociedade nos reconheça pelo aquilo que nós realmente fazemos, então passa sim pela comunicação em ciência, pela comunicação no ensino, pela comunicação na extensão. Para além disso então nós vamos ter que fomentar, precisamos fomentar ainda mais as ações de extensão, mas que essas ações, vamos pensar assim, o empreendedorismo que ele permeia as ações do ensino, pesquisa e extensão e uma das formas de atacar essa questão seria disponibilizar disciplinas de empreendedorismo tanto na graduação quanto na pós-graduação. Podemos também pensar em ações e um planejamento estratégico para que os nossos cursos tanto de graduação quanto pós-graduação tenham um melhor reflexo na sociedade, isso é, que a sociedade consiga reconhecer o verdadeiro papel dos cursos de graduação e de pós-graduação com impacto de fato na sociedade. Além disso, as ações culturais, as ações artísticas e o fomento a essas ações deverão ser mantidas e fomentadas pela nova gestão. E quanto ao ensino, professora Marta, ainda nesse contexto imposto pela pandemia, quais os aprendizados gerados quanto ao uso das tecnologias no ensino remoto e quais critérios devem ser levados em consideração para o retorno das atividades presenciais? Bem, a pandemia, ela não mostrou só a nós, ela mostrou para o mundo inteiro que existem muitas possibilidades e as pessoas aprenderam a trabalhar com tecnologia, aprenderam a se adaptar no trabalho remoto em casa, aprenderam a conciliar seus afazeres domésticos com o seu trabalho e isso de uma certa forma às vezes implica até em qualidade devida para alguns, para outros não, para outros há necessidade sim de sair de casa para trabalhar por N questões, cada um tem o seu microcosmo, vamos dizer assim, o seu universo e a pandemia afetou de maneira diferente todas as pessoas, mas uma coisa inegável, a tecnologia veio, aproximou as pessoas, nós estamos usando plataformas como as que a gente usa hoje aqui para conversar com muito mais facilidade do que nós usávamos no passado e as aulas elas aconteceram dessa maneira no dia 16 de março do ano passado a universidade suspendeu a presencialidade de professores servidores e alunos e eu estava na pró-reitoria de graduação naquela época em dois dias nós já tínhamos uma normativa para quem quisesse trabalhar remotamente poderia trabalhar remotamente sabemos que sim foi algo assim sem o preparo muitos professores foram se preparando ao longo do semestre muitos preferiram não trabalhar no primeiro semestre e primeiro se capacitar outros que já tinham experiência em EAD adotaram isso com a maior facilidade alguns alunos adotaram outros não então o primeiro semestre foi um primeiro semestre de experimentação mas ele valeu muito ele valeu muito para a conscientização e quando nós ingressamos no segundo semestre nós já ingressamos com uma resolução mais pautada em várias questões os nossos alunos já estavam com auxílio digital o importante naquele momento e o nosso reitor sempre dizia isso nós precisamos cuidar da saúde mental nós estávamos enfrentando o momento mais difícil das nossas vidas e ficar em casa assistindo o nada pela janela porque pela janela a gente via o nada é insano então esse envolvimento com aulas tanto para os professores quanto para os alunos ele foi fundamental ele foi fundamental acho que teve teve prejuízo sim as aulas práticas não puderam ser dadas nem todos os professores se adaptaram adequadamente as plataformas mas foi um aprendizado a gente não pode negar foi muitas vezes melhor do que nós termos ficado de braços cruzados naquela época claro alguns problemas ficaram para trás nós vamos ter muitas aulas para recuperar muitas aulas práticas para recuperar não temos dúvida disso e com relação ao recomeço que daí eu já pego a segunda pergunta que você me faz Eduardo nem lá em março nós não podíamos podíamos dizer e nem agora dizermos que as aulas começarão daqui a dois meses isso é um exercício de futurologia não nos cabe o que nos cabe sim é avaliar constantemente a situação epidemiológica do estado a situação epidemiológica da região de Santa Maria e também do país e tecnicamente estarmos preparados para um retorno quando ele acontecer e nesse sentido nós temos duas comissões extremamente atuantes que aqui vai um agradecimento especial assim a comissão de biossegurança da universidade que trabalha com comissões de biossegurança setoriais para permear todas as unidades de ensino e ao COI que é o Comitê de Emergência em Saúde para Educação que também tem atuado fortemente a comissão de biossegurança ela tem o papel de estabelecer questões técnicas questões técnicas sanitárias por exemplo um manual de biossegurança de que maneira você tem que ir para o seu trabalho trabalhar se você faz um trabalho administrativo se você vai entrar no laboratório o que você precisa para ter biossegurança então a comissão de biossegurança ela trabalha essas questões técnicas já o COI vê o contexto global e de que maneira os setores da instituição podem ir retornando gradualmente mas tem também a questão do teletrabalho para a questão dos técnicos administrativos que é algo que a gente vai precisar discutir quando do retorno o governo federal através da instrução normativa 65 do Ministério da Economia já prevê o teletrabalho mas é lógico que a instituição não vai poder toda ela usar o teletrabalho tem trabalhos que podem ser feitos à distância e tem trabalhos que não podem ser feitos à distância então isso vai passar por uma longa discussão com todas as entidades representativas mas é algo que eu acho que veio para ficar esse trabalho remoto assim nós vamos ter dentro dos próprios cursos da universidade nós vamos ter percentual de trabalho remoto principalmente para disciplinas teóricas e vamos trabalhar num sistema híbrido daqui para frente eu não tenho a menor dúvida que essa vai ser a tendência e não é só nossa é nossa e do mundo todo este foi o TV Campus entrevista sobre a sucessão da reitoria da UFSM a gente volta na próxima segunda às 8 da noite no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria você também pode procurar nossa versão em podcast no seu tocador de ódio favorito ou nos acompanhar na programação das rádios da UFSM obrigada por acompanhar e aí e aí Obrigado.